Paginata e obrigadeira A nova geração Alicidez, Alicidez E aí, nada tá lembrada? Lembrada Biel de quê? E da catuca da passada? Ah, não tem como esquecer É porque a gente fez gostoso e hoje eu quero TNT Ah, não sei por quê Você vem na minha mente Hoje é que eu quero é dia de levar pra os pés Pente, 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 pente Ai Biel, ai Caim Vem que eu vou te dar pente, 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 pente Ai, é dia de levar pente, 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 pente Ah, uma guirada Vem que eu vou te dar pente, 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 pente Vem que eu já quero pente E aí, Pikachu? Choque dela, sacana E aí, que sorri O negatron tá batendo um treinado E aí, Nanda, tá alegada? Lembrada caiu de quê? Da catuca da passada? Ah, não tem como esquecer É porque a gente fez gostoso e hoje eu quero TBT Porque a gente fez gostoso e hoje eu quero TBT Ai, não sei porquê Você vem na minha mente Hoje é quinta-feira É dia de levar pente O moral de El Vem que eu vou te dar pente É dia de levar pente A Jess não é deva Vem que eu vou te dar pente Wem que eu vou te dar pente Wem que eu vou te dar pente E hoje eu quero com o velho, lá dos dois, foi em 1.680 metros Marginatas é brincadeira Camilce aqui Alô Amor, cheguei em casa, viu? Que senhora que cheguei em casa, rapaz? Oxe, mo, que foi, mo? Onde é que cê tava, amor? Tava na casa da amiga Onde é que cê tava, rapaz? Tava na casa da amiga Não me chame de bobo, de otário não Me mandaram a foto sua na frente do paredão Tava ralando a rabeta no chão Tava ralando a rabeta no paredão Tava ralando a rabeta no chão Tava ralando a rabeta no paredão Ficar jogando free fire e você não me dá atenção Por isso que eu fui pro baile ralar o meu rabetão Tá balando a rabeto no chão Na frente do paredão Tá balando a rabeto no chão Na frente do paredão Na frente do paredão Na frente do paredão Onde é que cê tava amor? Tava na casa da amiga Onde é que cê tava rapaz? Tava na casa da amiga Me chame de bobo De otário não Me mandaram Vai gostosa Tava balando a rabeto no chão Tava balando a rabeto no chão Tava balando a rabeto no chão Chão, 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 rabeto no chão Chão, 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 rabeto no chão Chão, chão, chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Ficar jogando free fire e você não me dá atenção Por isso que eu fui pro bairro enralar o meu rabedão Tá balando a beira no chão Tá sentindo o caridão Tá sentindo o caridão Chão, chão, a venta do chão, 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 a venta do chão, 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 a venta do chão Na frente do aparelho, magnatas da bregadeira A nova geração Vestiu o amigo multimarca Chocopi o Mabé Shop Olá, mano, casta Ela falou que queria passar uma semana lá em casa Diz que tá cheia de problema e quer dar uma relaxada Ela falou que queria ficar uma semana lá em casa Diz que tá cheia de problema e quer dar uma relaxada A semana ficou pequena, eu já quero ficar um mês Viciei na pegada, tô querendo mais uma vez A semana ficou pequena, eu já quero ficar um mês Viciei na pegada, tô querendo mais uma vez Quero jantar de noite de manhã Ai, ai Quero jantar de noite de manhã Quero jantar de noite de manhã Ai, ai Quero jantar de noite de manhã Amor, eu tô ficando louco Amor, eu tô ficando louca Amor, eu tô ficando louco Amor, eu tô ficando louca Amor, eu tô ficando louco Amor, eu tô ficando louca Alô, diguei a tu Diguei na tu, Nogueira Os três das fechas, estamos juntos Ela falou que queria passar uma semana lá em casa Diz que tá cheia de problemas e quer dar uma relaxada Ela falou que queria passar uma semana lá em casa Ela falou que queria passar uma semana lá em casa Diz que tá cheia de problemas e quer dar uma relaxada As Оemy C amaz systems Loomoral,sca yo Perde em tarde de noite de manhã Ah, ah, ah Perde em tarde de noite de manhã Ah, 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 ah Perde em tarde de noite de manhã Ah, ah, ah A semana ficou pequena Eu já quero ficar um mês Viciei na pegada, tô querendo mais uma vez A semana ficou pequena, eu já quero ficar um mês Viciei na pegada, tô querendo mais uma vez Quero jantar de noite de manhã Ai, ai Quero jantar de noite de manhã Quero jantar de noite de manhã Ai, ai Quero jantar de noite de manhã Amor, eu tô ficando louca 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 Magnatas da Brancadeira A nova geração E conosco Magnatas Alicidez Simbax desceu e foi pro carnaval Virou rei leão e vai pegar gel Oi simbax cresceu e foi pro carnaval E vai pegar geral E vai pegar geral E vai pegar geral Vou te pegar, vou te morder O rei leão vai pegar você Vou te pegar, vou te morder Vou te pegar, vou te morder, vou te pegar, vou te morder O Rio Leão vai pegar você Vou te pegar, vou te morder, vou te pegar, vou te morder, vou te pe... Eu vou morder você, rapaz Vou te pegar, vou te morder, vou te pegar, vou te morder, vou te morder Maqui na taça, pega você Ali, cedeu, ali, cedeu O moral de El Ei, Pikachu, choque dela, sacana Maqui na taça, bregadeira A nova geração Simba cresceu e foi pro carnaval Ou virou o Rio Leão e já pegou geral Simba cresceu e foi pro carnaval Virou... tá grandinho já o Caio E vai pegar geral E vai pegar geral Vou te pegar, vou te morder, vou te pegar, vou te morder, vou te morder O Rio Leão vai pegar você Vou te pegar, vou te morder, vou te morder O Rio Leão vai pegar você Eu vou te pegar, vou te morder, vou te moder Eu vou morder você, rapaz O Rio Leão vai te morder Eu vou te pegar, vou te engordar, vou te pegar, vou te engordar, vou te pegar Play Mix, vem produções Pag-data da bregadeira A nova geração Alô, Thales, CDs Amorote é o cheiro Hoje à noite, aqui na selva Quem dorme é o cheiro Em nome da Play Mix Magnata da bregadeira Alicidez Invadi a casa dela, tava ela e sua prima Queria ficar a soma, não vou tá viajando e pedindo Se liga e cai onde é que cê tá Ah, já sabia que tá precisar Já invadi a casa dela, já peguei a prima dela Ela é lata puta pra cê tá 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 cê Dessa invasão gostei, sim, take care De uma trevida na nova geração da brigada Ali Shebez, Ali Shebez, o Moral de Deus Invadi a casa dela, tava ela e sua prima, queria ficar a sol Não vou dar viagem perdida, se liga e cai onde é que cê tá Ah já sabia que tá precisado Invadi a casa dela, já peguei a prima dela, ela tá pronta Pra sentar, 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 sentar Sinta até meu impeso Sinta, sentar, 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 sentar Dessa invasão gostei Sinta, senta, 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 senta Dessa invasão gostei Vestimos Léo Bingo Multimartas Só veste os peras Vixe, Magnata nas Arábias A nova geração Alicidez O moral de Léo Estourou? Não, explodiu De quebrada nas Arábia A novinha me parou Noitente o que ela disse Mas chegou um tradutor Só sei que era gostosa Dança, vá dançar do vento Com o balanço do bubu Ela faz subir serpente Vem de encostar pra gente Mexe o rabetão pra gente Toca a flota da gente Já tá subindo a serpente Vem de encostar pra gente Mexe o bubu pra gente Toca a flota pra gente Já tá subindo a serpente Vem de encostar pra gente Mexe o rabetão pra gente Toca a flota da gente Já tá subindo a serpente Vem de encostar pra gente Mexe o bubu pra gente Toca a flota da gente Já tá subindo a serpente Vai meu megachum E aí Pikachu Soque nela sacana E aí que surge Pra tocar no paritão Vá vá De quebrada nas Arábia A novinha me parou Noitente o que ela disse Só sei que era gostosa Dança, vá dançar do vento Com o balanço do bubu Ela faz subir serpente Tá ali cedeza Tá ali cedeza Vem de encostar pra gente Mexe o rabetão pra gente Toca a flota da gente Já tá subindo a serpente Vem de encostar pra gente Mexe o bubu pra gente Toca a flota pra gente Já tá subindo a serpente E vem de encostar pra gente Mexe o rabetão pra gente Toca a flota pra gente Já tá subindo a serpente Vem de encostar pra gente Mexe o bumbum pra gente Toca a flauta pra gente Já tá subindo a serpente De costa pra gente Mexe o abertão pra gente Sinta a batida do Megatron aí No paredão, vai De costa pra gente Mexe o abertão pra gente Atenção, Caiô! De costa pra gente Mexe o bumbum pra gente Toca a flauta pra gente Já tá subindo a serpente De costa pra gente Mexe o bumbum pra gente Toca a flauta pra gente Já tá subindo a serpente Vale o Megatron! Botinho! Isso é mais da coisa, a brincadeira, rapaz! A nova geração A nova geração Alicidez Alicidez Magnata da Bregadeira O meu celular no gol Atendi, era a sessão Falou que tá cheio de nega Com o baile tá lotadão Vou chamar a tal da Jane Pra dar um rolê comigo Quando viu a sessão Viu que ele era o perigo Ele respondeu pra ela É melhor se preocupar Porque a noite é uma criança Então vamos se empriagar Iá 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 Iíá Iá 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 Eu vou. Vai descendo sem parar O meu celular tocou, até dinheiro a solução Falou que tá cheio de nega, o baile tá lotadão Vou chamar a tal da Nene, pra dar um rolé comigo Quando viu o Assunção, falou que ele era o perigo Ele respondeu pra ela, é melhor se preocupar Porque a noite é uma criança, então vamos se embriagar I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A Vai descer, não sei parar I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A-I-A ativado, os que conheceram o dinheiro pelo Tinder, joga no EI, rapaz. I A I A I A I A I A I A O vai descer do sem parar I A I A I A I A I A O vamos nos embriagar I A I A I A I A O vai descer do sem parar I A I A I A I A I A I A I A I A I A O vamos nos embriagar I A I A I A I A O Vai tocar no paredão Vai tocar no paredão Vai, 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 vai Meio pro sonho Vai Isso é o Magneto de Abregadeira Tá ligado, né? Vai tocar no paredão Vale, cê Deus Vale, cê Deus E aí, não, não, tudo bem? Tô bem, você como tá? Tô bem, também, só tô com saudade de catucar Vamos brincar Vamos brincar Pra começar bem leve Eu vou começar devagar Eu joguei um, tô jogando cinco Já tô tirando um brinco Eu joguei três, tô jogando quatro Apaga a luz do quarto Desse jeito tu me abusa Então vem tirar minha blusa Na cartera tem camisinha Vitor vai com calma, safadinha Na cartera tem camisinha Vitor vai com calma, safadinha 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 O jogo só vai acabar quando tu tirar a calcinha Menino, te digo parar de ser demente E tira logo o fio dental porque seu boga não tem dente Menino, te digo, para de ser demente Vou tirar logo o fio dental porque teu boga não tem dente E aí cara, tudo bem? Tô bem, você como tá? Tudo bem também, só tô com saudade de catucar Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar Pra começar bem leve, eu vou começar devagar Eu joguei um do jogo cinco, já tô tirando o brinco Eu joguei três do jogo quatro, apaga a luz do quarto Desse jeito tu me abusa, então vem tirar minha blusa Vindo, vai por calma, safadinha Na carteira tem camisinha Vindo, vai por calma, safadinha Na carteira tem camisinha Vindo, vai por calma, safadinha O jogo só vai acabar quando tu tira essa calcinha Menino, te digo, para de ser demente Vou tirar logo o fio dental porque teu boga não tem dente Vou tirar logo o fio dental porque teu boga não tem dente Só, só, só uma Богplay coll singular Bota o cara trytão, bota o cara tá ali Bota o cara, bota o cara tá ali na Kingdom Toma, 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 toma Bota o cara tá ali, toma Dope o tempo disso Vai Magnatas da Bregadeira A nova geração Honors Rosalice Deus Rosalice Deus alles Vai tocar num paredão, vai tocar num paredão Carroa de blogueirinha é famosinha no Instagram Se comigo curte sua foto, mas prefere o dom Ela mora no centro e eu moro dentro da favela O pai dela não gosta, mas vou continuar com ela Senta a blogueirinha, que eu sei que tu gosta Fala pro teu pai que tu prefere os maloca Vai, senta a blogueirinha, vem, que eu sei que tu gosta Fala pro seu pai Eu disse, senta a blogueirinha, que eu sei que tu gosta Fala pro teu pai que tu prefere os maloca Senta a blogueirinha, que eu sei que tu gosta Fala pro teu pai que tu prefere os maloca Senta, 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 senta Vai gostança, você gosta Senta blogueirinha que eu sei que tu gosta Fala pro teu pai que tu prefere os maloca Senta blogueirinha que eu sei que tu gosta Fala pro teu pai que tu prefere os maloca Fala meu mega tru Magnatas da PKT, rapaz Mais uma roça Tá ligado, né? Alicedeza, Alicedeza O Moral de Gão De bloguinha famosinha no Instagram Cinco mil curtir suas fotos, mas prefere o do Juan Ela mora no centro e eu moro dentro da favela O pai dela não gosta, mas vou continuar com ela Eu disse, senta blogueirinha, que eu sei que tu gosta Fala pro teu pai que tu prefere os maluca Senta blogueirinha, que eu sei que tu gosta Fala pro teu pai que tu prefere os maluca Senta blogueirinha, que eu sei que tu gosta Senta blogueira, senta blogueira Senta blogueirinha, vem, que eu sei que tu gosta Senta, 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 senta Senta, blogueirinha, vai Oh, senta, blogueirinha, que eu sei que tu gosta Fala pro teu pai que tu prefere os maloca Senta, blogueirinha, que eu sei que tu gosta Fala pro seu pai que a pegada do maloca é melhor, rapaz Magnatas da bregadeira, rapaz O pé de fuder Magnatas da bregadeira A nova geração Vê com nós Tá rolando paredão Vou na casa dos amigão Vou chegar lá só pra ver Ela Senta Puta rolando paredão Vou na casa dos amigão Vou chegar lá só pra ver Ela Senta Ali, se a mãe se a tiuca pra ver se ela senta novinha Essa peca começa a sentar Começa a sentar Começa a sentar Começa a sentar Senta do nada Senta do nada FoiDD Senta do nada U aí Senta do nada Lu senta do nada Senta do nada Na-la-na-na-na Senta, chama essa chuca pra ver se ela senta novinha, se a peca começa a sentar Começa a sentar Alicidez, alicidez, humoral de aos Começa a sentar Senta danada, senta danada, senta danada, senta danada, senta danada Senta danada, senta danada, senta danada, senta danada, senta danada, senta danada Tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso Chama essa chuca pra ver se ela senta novinha, se a peca começa a sentar Chama essa chuca pra ver se ela senta novinha, se a peca começa a sentar Magnatas da bregadeira A nova geração Isso é Magnatas da bregadeira, rapaz No movimento da Kikadira Nesse jogo novo tá sozinho Eu vou chamar todos os contatinhos Pra assistir da minha camarote Barulho não busca pra me dar mais sorte Mas só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trape, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empidadinha Ali cê Deus Volta rebola pra baixo, volta rebola pra cima Faz o movimento novo, vem na Kikadinha Volta rebola pra baixo, volta rebola pra cima Faz o movimento novo, Kikakikadinha O Kika 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 Assisti da minha cama o marote Para os bumbum que é pra me dar mais sorte Mas só que o combinado é o seguinte Noventa minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É esquenteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta E vai na quica, quicadinha Volta a rebolar pra baixo, volta a rebolar pra cima Faz um movimento novo, quica, quica, quicadinha Tá recebendo, tá recebendo O moral de Guelph Vou voltar a rebolar pra baixo, volta a rebolar pra cima Faz um movimento novo, quica, quica, quica As novinhas do Benel, as novinhas solteiras Pra frente do paredão, faz o quica, quica Volta a rebolar pra baixo, volta a rebolar pra cima Faz um movimento novo, quica, quica, quica Que sono diz, caralho, é esse, pode crer E pua, paredão Magna, deixa o pregadeira Ha 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 ha